No próximo programa, Mario 64, para o Nintendo 64. Tá vendo aquele careca ali na frente? Tá crente que tá abafando. Desse que tá vindo aí. Uma gracinha, né? O Star Game tá terminando, mas antes do fim, eu queria ler a carta do Marlon Cesar, ou Língia de Souza, lá de Curitiba, no Paraná. A carta dele é super legal, ele elogia o programa, depois ele pede que a gente mostre alguns jogos inesquecíveis no baú do game, alguns jogos de Nintendo 8 Bits, a gente vai fazer isso, Marlon. E ele também manda uns passwords pro Warhawk do Playstation, manda uns golpes pro Real Bout Fatal Theory do Neo Geo. Uma carta ótima, só que além de tudo isso, dentro da carta, ele mandou um envelope com um conteúdo muito especial que eu vou mostrar pra vocês agora. Vejam só, fotos exclusivas dos Mamonas Assassinos. Ele foi num show dos caras, chegou lá pertinho do palco e tirou essas fotos exclusivas. E mandou aqui pra gente. Depois ele foi lá atrás do palco, ó, onde os caras estavam fazendo a sua festa. E mostrou aí o Dinho, olha aí o Dinho, fazendo um posto pra foto do Marlon. Muito legal, né? Então fica aqui no Star Game registrada a nossa homenagem, através do Marlon, de Curitiba, no Paraná, a esse grupo tão especial que deu alegria a tanta gente que foi o Mamonas Assassinos, né? Pena que eles ficaram tão cedo. Agora, mudando de assunto, só se ouve falar de Olimpíadas, né? Uma festa, essa coisa das Olimpíadas. O clima tá em todo lugar. É uma Olimpíada pra cá, a Olimpíada pra lá. Eu ligo a televisão, tava fazendo esporte, os Olimpíadas. E eu tava vendo na televisão uma prova de lançamento de dardo. Vocês conhecem essa prova, né? Aquela do atletismo, que o cara vem correndo. Aí o cara lança aquele dardo lá longe. Eu vi numa prova dessas, um cara que era tão forte. Um cara um monstro. Muito forte. Ultimate fighting. O cara era power. O cara vem correndo. Aquela lança, aquele dardo. O problema é que o lança saiu do estádio. O dardo saiu do estádio. Ninguém viu mais. O problema é que é esquisitíssimo. Eu fiquei assim, que isso? Que coisa louca, onde é que será que essa parada vai cair? Aonde será que essa parada vai cair? Ei, você viu isso? Isso, isso, isso!